Quando marcas de consoles portáteis pisam na bola, eu venho correndo pra contar pra vocês. Mas, quando elas acertam, eu também quero ser o primeiro a falar. E hoje eu trago aqui uma novidade exclusiva. Finalmente, Retroid tá oficialmente no AliExpress. Já tem um link da loja oficial aqui na descrição. E nesse vídeo eu vou explicar por que essa é a loja oficial. E também mostrar alguns indícios que a Retroid e a YN são na verdade a mesma marca. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ou saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos começar por aquela publicação que a Retroid fez ontem, direcionada ao Takiudon. Se você não assistiu o vídeo que eu postei ontem, tô deixando o link dele aqui na descrição. Mas, pra resumir, o Takiudon fez um vídeo criticando algumas decisões tomadas no Retroid Pocket 3. E a marca Retroid se pronunciou oficialmente. E um detalhe que passou batido na mensagem deles é isso daqui. A pessoa que escreveu o pronunciamento oficial da Retroid disse que Eu trabalhei em grandes empresas americanas antes de eu fundar a Moorship. Guarda bem esse nome, Moorship. Tem uma loja que aparentemente foi recém-fundada no AliExpress, chamada Moorship Store. E eu tô abrindo ela aqui na tela pra vocês verem agora. Eu acho que ela ainda não tem versão pra browser. Quando eu abro no computador, ela tá toda desregulada por enquanto. Mas, quando eu abro no smartphone, ela já tá bonitinha. E ela tem dois produtos ali dentro. O Retroid Pocket 3 e o Retroid Pocket 2+. A gente abrindo aqui o produto do Retroid Pocket 3, dá pra ver que o frete dele já tá ali em 70 e poucos reais. O que é mais ou menos os mesmos 15 dólares de frete que a Retroid cobra pra enviar os consoles. Mas, o console ainda não tá disponível. Na verdade, eles falam que tá. Mas, se você olhar o preço, tá 55 mil reais. Eles colocaram esse preço pra ninguém comprar. Mesmo assim, existia Moorship Store, oficial no AliExpress. Quer dizer que agora, oficialmente, a Retroid tá disponível no AliExpress. No momento da gravação desse vídeo, você não vai encontrar essa loja pesquisando no AliExpress. Nem escrevendo Moorship Store na pesquisa, nem escrevendo o Retroid Pocket 3. Eu, pelo menos, não encontrei dessa forma. A única forma de você entrar nessa loja agora é acessando o link que eu tô deixando aqui na descrição. E ali você já consegue seguir a loja e ser notificado quando tiver alguma novidade sobre eles. Algumas pessoas podem até falar, ah, mas eu já vi Retroid vendendo no AliExpress. Mas eram sempre revendedores, muito mais caro que o site oficial. São pessoas que compraram do site, receberam e colocaram pra vender lá dentro. Quando você compra diretamente da loja oficial, você tem algumas vantagens. Peças de reposição, um suporte melhor. Se tiver algum problema, é mais fácil deles trocarem o console pra você. Com revendedores, dificilmente você vai ter esse tipo de suporte. Porque eles não têm peças sobressalentes pra te vender ou enviar. Inclusive, no vídeo que eu fiz ontem sobre a Retroid, expondo, por exemplo, algumas possíveis telas danificadas no Retroid Pocket 3, eu esqueci de mencionar que todo mundo que teve qualquer pequeno problema com o Retroid Pocket 2+, e entrou em contato com a Retroid, recebeu sem custo nenhum ou um console novo ou peças de substituição. Isso é uma atitude bem legal da marca, apesar de todos os erros que eles têm cometido aí recentemente. Mas agora vamos levar esse raciocínio um pouco além. Já existem alguns indícios de relação dessa marca Moorship com a marca AYN, dona do Odin e do Loki. Com isso em mente, vamos comparar aqui o D-Pads, usado tanto no AYN Odin quanto no Retroid Pocket 3. Eles são estranhamente muito semelhantes. Eu sei que é o mesmo padrão do D-Pads e do PS Vita, mas mesmo assim, muito parecidos. E agora se a gente comparar visualmente o front-end que tem no Retroid e o front-end usado no Odin, na minha opinião, eles são extremamente semelhantes. O tipo de organização dos ícones, o design, muito, muito parecido. E agora um dos indícios mais recentes é que aquela declaração que a Retroid fez ontem pro Takiudon, no primeiro minuto que ela foi postada, ela tinha uma assinatura ali embaixo com o nome de Andrew. Pra quem não sabe, o nome do dono da YN é Andy, apelido de Andrew. Pode ser só uma coincidência. Além disso, dizem que o computador que assinou o software da Retroid é o mesmo computador que assinou o software do Odin. E os dois estão com o nome de Andrew. Isso prova alguma coisa? Não 100%. Mas, se eu tiver que chutar, essas duas marcas têm o mesmo dono e ele criou duas marcas concorrentes pra dominar o mercado. Ah, eu prefiro a YN. Ah, eu prefiro o Retroid. E sem você saber que elas são da mesma pessoa, acaba criando uma concorrência artificial. Qualquer uma que você escolha, o Andy sai ganhando. A mesma coisa fica cada vez mais e mais clara que acontece com a Ambernick e a Polkiri. Tem diversos indícios que elas são a mesma marca e fazem exatamente a mesma coisa que eu descrevi pra vocês agora. Mas lembrando, essa segunda parte do vídeo é especulação. E a primeira parte, loja oficial da Retroid no AliExpress, é verdade. Eles estão criando ali agora. Não dá pra encontrar pela pesquisa ainda, só dá pra encontrar com o link que tá aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhada. É ótimo que eles estão fazendo isso, porque facilita o acesso pra brasileiros, permite que você parcele em seis vezes, use cupons de desconto, coisas que a gente não tem acesso direto no site deles. E lembrando, se você curte o meu conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Emini, como sempre, eu volto no Instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho